Esta mulher foi violada várias vezes quando fugia do Congo. Esta mulher é portuguesa e acolheu-a numa casa-abrigo. A história passa-se em Joanesburgo, na África do Sul. A vília alberga mães e filhos que fogem desesperados dos países do Corno de África. Smith é o mais recente dos refugiados aqui chegados ao Bienvenue, a um projeto humano, raro, que é de todos nós. Linha da Frente, quarta-feira, logo a seguir ao Telejornal, na RTP1.